Olá, o governo de Minas e instituições do Sistema de Justiça não aceitaram nesta terça-feira proposta financeira da mineradora Vale para um acordo global relacionado a reparações pelo desastre de Brumadinho em uma nova audiência foi marcada para o dia 9 de dezembro Segundo o comunicado divulgado pelo governo de Minas após a audiência com a mineradora a proposta feita pela Vale não está em conformidade com as premissas que haviam sido acordadas Na reunião desta terça-feira ficou acordado que a empresa estenderá um pagamento emergencial para o mês de dezembro, segundo a companhia Com base em um estudo da Fundação João Pinheiro, que é ligado ao governo de Minas as instituições da justiça calcularam as perdas econômicas em 26 bilhões de reais e pleiteiam mais de 28 bilhões para cobrir danos morais, sociais e coletivos totalizando 54 bilhões de reais Leonardo Apolinário para o Horizonte Notícia Informa E aí E aí